Comunicado da Justiça Eleitoral Fica proibida a comercialização, a distribuição e o uso de bebidas alcoólicas de qualquer espécie na sede e na zona rural do município de Vitória da Conquista no próximo dia 7 de outubro, das 6h às 18h. A Justiça Eleitoral, o Ministério Público e as Polícias Militar, Civil e Federal coibirão a prática das proibições citadas, aplicando aos infratores as punições legais cabíveis. A Justiça Eleitoral